Tomem vocês um café sem açúcar, quem nunca tomou, pra ver a cara que faz. Agora, olha o Leandro Vieira tomando um café sem açúcar. Ah, delícia, ó. Ah, maravilha. Tim, tim. Então, o que acontece? Comigo, não funcionou. Por que comigo não funcionou? Porque eu já estava tomando o café sem açúcar. Então, quando o Banco Inter fez isso, algumas pessoas não dão atenção pra isso. Pronto, vamos lá? Então, vamos lá. Gente, o Banco Inter, vocês sabem que ele fez uma mudança drástica aí, agora, mês passado. E não agradou muita gente. A verdade é que o Banco Inter, com essa mudança que teve aí, principalmente ao seu cartão de crédito, o supremo dele aqui, não foi muito legal com o que o Inter fez. Mas aí, eu estava pensando e refletindo um pouco, referente a isso daqui do Inter. E aí, eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa informação do Banco. Opa, um pouco da informação com o Banco, pra você também ficar por dentro desse assunto, tá? Bem, como vocês sabem, o Banco Inter, ele fez aí uma... Eu vou usar essa palavra, mas não seria exatamente isso, porque eu não gostaria de usar essa palavra, porque eu acho que é muito chata, mas... É uma manobra de trazer o cliente pra dentro da base, ou seja, eu trago o cliente pra dentro da casa, eu adoço o cliente com o pirulito, e depois eu taco o vinagre no meio. É exatamente isso que o Banco Inter fez com a gente. Primeiro, ele adoçou o café, depois ele tirou o açúcar do café. Tomem vocês um café sem açúcar, quem nunca tomou, pra ver a cara que faz. Agora, olha o Leandro Vieira tomando um café sem açúcar. Ah, delícia, ó. Ah, maravilha. Tim, tim. Então, o que acontece? Comigo, não funcionou. Por que comigo não funcionou? Porque eu já estava tomando o café sem açúcar. Então, quando o Banco Inter fez isso, algumas pessoas não dão atenção pra isso. Mas, aquelas pessoas que dependiam do Inter pra isso, ficou chateado. Alguns cancelaram o plano, outros não querem renovar, né? Então, o que o Inter fez? Olha, compre o plano Inter do Gourmet por R$ 350, ganha aí acesso ilimitado na sala VIP. Show de bola. Passaram-se alguns dias. Passou o prazo. O banco fez o quê? Seis acessos ao Lounge Key. Seis acessos pro Lounge Key. Bem. Vamos entender um pouco desse caso agora. Como vocês sabem, de novo, o Inter, ele tá fazendo isso pra manter o cartão, manter os benefícios e tal. Tudo isso eu entendo perfeitamente, tá? Eu não sou uma pessoa bitolada que eu vou chegar aqui e falar assim, cancela todo mundo, não sei o quê, banco não presta. Não, eu não faço isso. Porque nós não podemos só enxergar o nosso umbigo. Nós temos que enxergar, de modo geral, um todo. Quem tá do lado de fora, não sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante a gente, que tá nessa parte, e vocês que estão assistindo, entender e interpretar o porquê das coisas. Porque não é simplesmente eu querer pra mim, somente pra mim. Todos querem. Só que tem um custo pra tudo isso, né? Então, vamos lá. O Inter tá lançando uma promoção aí. Deixa eu pegar aqui no blog. No blog, nós lançamos no blog também. E o Inter, ele fala o seguinte. Ele traz essa promoção do Inter do Gourmet, tá? Por, se não me engano, é R$ 4,99. E tá na promoção por R$ 3,99 na Semana do Consumidor. Deixa eu ver se é isso. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver. Semana do Consumidor, R$ 3,99. Isso, R$ 450 por R$ 3,99. Isso mesmo, né? Só que acontece. O Inter, só pra que você entenda bem entendido, tá? Pra você não se confundir a situação. O Inter coloca alguns nomes, nomenclaturas pra cada linha. Então, por exemplo. Inter, varejo. Laranjinha. Inter, one. Platinum. Inter, black. Black, win. Então, cada nome carrega um tipo de cartão. Então, o varejo laranja, o one Platinum, black, win. E o win, black, black e o win, o black win, tá? Pra que você tenha o cartão black ilimitado, ou seja, que esse cartão seja ilimitado, sala VIP do lounge aqui, e quatro cartões adicionais inteiramente grátis, eu preciso do quê? Eu preciso ter 250 mil investido até um milhão. Aí o meu cartão é ilimitado pra todos os clientes e mais quatro adicionais grátis. Se eu tiver um milhão e um centavo, a partir de um milhão e um centavo, eu recebo o black win. Então, eu apliquei um milhão e um, eu recebo um black win com um ponto vinte e cinco de cashback, quatro adicionais grátis, ilimitado, titular grátis, ilimitado. Na versão anterior, black igual a esse, ilimitado, de ser anuidade, quatro adicionais grátis, ilimitado. A outra possibilidade é eu estar num grupo de vinte pessoas com dois milhões, cada um com cem mil, completando dois milhões, cada um pega o cartão black, tá? Ilimitado da mesma forma. E a outra possibilidade é um financiamento de imóveis robusto pra pegar o cartão. Então, são essas possibilidades de ter o black ilimitado, tá? Para pegar o plátino, eu preciso ser cliente one. Cliente one, financiamento imobiliário, 50 mil investido, ou quatro faturas de 5 mil quitadas, eu pego o plátino. E pra pegar o black comum, o black comum, quatro faturas pagas de 7 mil, eu também pegaria o black do Inter, só que não é ilimitado. É um black com seis acessos ao long de aqui, com um por cento de cashback. Agora, prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção. O Inter, ele tirou os adicionais do cartão para os novos clientes que querem ter o black. Eles não liberam, nesse momento, cartão adicional. Só que os clientes que já têm o cartão adicional, que é do black one, ele usa o mesmo acesso do titular. Ou seja, se você tem seis acessos no total, e o adicional tem três ou quatro no seu aplicativo, e ele usa o seu cartão, ele usa o cartão adicional na sala VIP, ele vai descontar dos seus seis acessos. Ou seja, se ele usar um acesso, sobra cinco pra você. Se ele usar dois, sobra quatro pra você. Então, mediante o cartão ser usado pelo adicional na sala VIP, eu, Leandro, não vejo o problema do Inter voltar a liberar adicionais pro black. Uma, porque o gasto com a sala VIP, que o cliente estaria usando, está no direito que o banco está dando pra ele dos seis. Então, nesse caso, o banco Inter, ele poderia voltar a liberar o cartão adicional pro black, porque ele está descontando dos seis acessos do titular. Bem, quando você fala no Inter do Gourmet, nós estamos falando de uma mensalidade de uma taxa anual de R$400,00. R$399,00. R$399,00 está incluso o quê? Está incluso você ir no restaurante, comprar um prato e ganhar outro. Ok, maravilha. Um cartão black com 1% de cashback. Ok, maravilha. Acesso à sala VIP, seis acessos grátis por ano. Ok, maravilha. Sala VIP em Guarulhos, Terminal 2, logo em frente à sala da The Lounge, que vai inaugurar do Inter. Provavelmente, os clientes Inter Gold, Platinum e Black devem poder usar a sala VIP de graça no Terminal 2, mais seis acessos por ano na sala VIP do Lounge Key. E limitado acesso à sala VIP do Mastercard Black. Bem, isso é o Inter. Se eu quiser acelerar os pontos do cartão Inter, eu posso com o Inter Pass. Então, eu passaria o Gold de 0,25 para 0,50, o Platinum de 0,50 para 0,75, o Black de 1 para 1,25 e o Black Win de 1,25 para 1,50. Show de bola. Maravilha. Só que, com essa taxa de R$ 399 até 31 de março, que é a promoção, é como se fosse uma anuidade para quem não tem o Inter Gourmet na sua cidade. R$ 399 até 31 de março,